PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Vou mostrar que é melhor mostrar do que o cara Perder, tô aqui Cadê? Não mostrei nada, tá bom Lost World, mas não importa, porque o vídeo ia rapidinho Pra mostrar um veículo, vamos desbloquear Mais um veículo aqui Pra gente ter todos E se despedir dessa ilha aqui, porque só falta Mostrar um dinossauro E aí eu posso ir embora, hoje eu vou mostrar pra vocês O bug jurássico Ele tá aqui, tem que pagar o bug jurássico Deixa eu ver Ah, eu desbloqueei Na moral Acho que não tem que pagar não, enfim O bug jurássico é muito legal Olha aqui que da hora, é um bug jurássico Eu já tinha ele, por isso que eu não tive que pagar Eu já mostrei esse negócio, tô fazendo coisa repetida É cara burro Também Deixa eu mostrar do lado então, o transporte do jurássico world Que não é tão legal Igual esse, mas é um jipão maneiro Olha aí Olha lá Um jip bem legal, pra você que tá cansado De ficar andando né, o mapa é tão grande Do Lost World Pra você ir pra lá e pra cá É bem complicado Você ir a pé Então se você for Com o veículo, você tem a oportunidade de ir destruindo Tudo aqui, pegando um monte de moeda É bem mais legal também Então Ai, capotei o carrinho Olha o que você ganha de dinheiro também né Não é brincadeira não Vale muito a pena então Os veículos, por isso que eu estou mostrando aqui Esse é muito, esse Esse aqui é um dos mais legais hein, dos jips Olha que Muito louco né Tá aí Esse é o transporte jurássico Mais um veículo que você desbloqueia aí No jogo do Jurassic World Valeu rapaziada Só um vídeo rapidinho Mostrando Esse veículo Se você quiser mais conteúdo de Jurassic World Vai no Days do Atari Que lá tem tudo Nos mínimos detalhes Se o cara faz um vídeo Pra mostrar o mísero de um veículo Imagine o que tem lá De É tudo né Head bricks Mini kits Tudo nos mínimos detalhes Dos personagens Como passar as fases Como pegar os ambas Os dinossauros Os dinossauros doentes Os trabalhadores em perigo E Tudo mais Valeu rapaziada Se você já é inscrito Muito obrigado Não deixe de voltar daqui a pouco Porque vai ter mais Lego Jurassic World Pra você Valeu